Ainda durante o programa, a presidenta Dilma destacou a importância da inauguração do teleférico no Complexo do Alemão, que vai melhorar a vida de 85 mil moradores da região. O Complexo do Alemão tem tudo para se transformar em um ponto turístico. Mas para isso, além dos investimentos do PAC, outra ação decisiva, também realizada em parceria com o município e o estado, vem sendo a pacificação do Complexo do Alemão. Em novembro do ano passado, teve início a ocupação da região para expulsar os traficantes de lá. No meu governo, mantivemos e reforçamos a presença do Exército em um apoio às forças de segurança civis e militares do Estado. Melhoramos a vida das pessoas e criamos um ambiente de segurança para as famílias poderem criar seus filhos.